Olá, boa tarde a todas as nossas amigas e amigos do Facebook e do Instagram. Como sempre, quinta-feira, às três horas da tarde, nós da Cris Mazer entramos com uma live. Então, hoje a Marta estava anunciando que viria junto aqui comigo, que hoje é uma live diferente, a gente ia ser uma live só de bate-papo mesmo, mas a Marta teve um imprevisto, então ela não pôde vir. Então, vocês vão ficar aqui comigo, com a Cristina, da Cris Mazer, aqui batendo papo com vocês, a Marina me ajudando hoje, igual semana passada que ela ajudou. Cris, tá todo mundo online, já estamos com vinte pessoas, todo mundo entrando, te dando um oi. Oi para todas, a Marina vai lendo as mensagens, vocês vão mandando mensagens, qualquer coisa que durante o nosso bate-papo que vocês queiram saber, vocês podem ir perguntando, que hoje para mim está sendo um dia super especial. A Cris Mazer está começando uma nova etapa, vamos chamar assim. Nós estamos lançando a Cris Mazer online, que foi uma ideia que veio surgindo nesse último ano, um ano e meio, que nós estamos juntas aqui nas lives de quinta-feira. E eu senti a necessidade de estar crescendo com mais esse item, que seria a Cris Mazer online, onde eu vejo muitas amigas que formei nesse período todo, que estamos juntos, né? De estante, que não podem estar aqui com a gente numa aula presencial em Campinas. Então, é uma forma que a Cris Mazer online, que nós achamos que nós queremos estar na casa de vocês, no Brasil todo, mesmo as pessoas de fora, vira e mexe, a gente tem amigas de Portugal, do Chile, da América Latina, dos Estados Unidos. Então, na Cris Mazer online, hoje o nosso lançamento aqui, nós vamos estar atingindo todas vocês em uma aula muito agradável, quase que presencial, mas estaremos dentro da casa de vocês. Então, aqui eu quero apresentar para vocês o nosso primeiro projeto da Cris Mazer online, que é a tão cobiçada toalha de um projeto desenvolvido pela Marta, onde é feita uma toalha para uma mesa redonda. Então, no Cris Mazer online, você vai estar adquirindo esse projeto para fazer essa toalha maravilhosa na sua casa. E espero que vocês deem um feedback, se vocês gostam, e vocês vão conseguir estar montando as duas toalhas. Aqui a gente fez uma montagem, como se fosse um cobre manchas no centro, né? Mas são duas toalhas de dois tamanhos. Uma toalha de 1,80m, que é a que está embaixo aqui. A nossa mesa é quadrada, então não dá para ver direitinho, mas pela frente vocês veem que ela tem a parte arredondada. E a menorzinha de 85cm, que para uma toalha, uma mesinha pequena, um cobre manchas, um apoio de um aparador. Então, hoje aqui estamos apresentando para vocês. Eu queria saber de vocês o que vocês estão achando, o que vocês gostariam de estar sabendo do nosso curso Cris Mazer online. E até no Instagram nós deixamos fixado o link, para quem está interessado, entrar nesse link, que tem mais detalhes, mais, tem um preview mostrando como é essa aula, que foi gravada com toda uma equipe profissional. É bem diferente das nossas lives, que o sinal cai, que às vezes vocês reclamam, está travando, o sinal está ruim, não está mostrando direito. Então, em função até dessas reclamações, que eu resolvi fazer essa Cris Mazer online, toda profissional, com projeto, com equipe de filmagem, equipe de som, tudo muito legal. A Shirley disse que está amando. A Cris Ferrer disse que vai entrar para conferir o link. E tem bastante gente colocando coraçõezinhos para a gente. Legal. E olha, nessa primeira aula, nós colocamos como brinde. A aula é a aula da toalha, né? Mas, como todo mundo ama um guardanapo de boca, hoje em dia, um guardanapo de mesa, o brinde é a montagem do guardanapo, ensinando a fazer o canto mitrado, tão sonhado canto mitrado, perfeito, com o pontinho azul, feito na máquina doméstica. Então, essa aula também estará no nosso curso. Ó, a Marta está perguntando assim, ela está no Face, ela quer saber como achar a gente no Instagram, se está Cris Mazaropi. Na verdade, a gente é Cris Mazer. É Cris Mazer, underline, tecidos. Isso, aí a gente consegue encontrar a gente em qualquer rede social, né? Isso, em qualquer rede social. E, assim, eu sempre falo para as pessoas irem para o Instagram, em vez do Facebook, porque eu não sei se é o sinal aqui, o que que é, mas sempre a imagem do Instagram fica melhor, não trava, não fica caindo sinal. No Facebook, a imagem não fica tão boa. Então, o pessoal do Facebook, eu sempre falo, gente, migre para o Instagram, que lá a imagem vai estar melhor. É. Ó, a Marlene está dizendo que lindo que está a toalha. Ela está aqui no nosso Face. E também, a Rosemary, ela disse assim, que ela adora nossos tecidos e usa muito na cartonagem que ela faz. Ah, falando em cartonagem, é uma que eu quero perguntar para vocês, até a gente está fazendo enquete pelo Instagram, que essa é a primeira aula que nós estamos criando no Christmas Online, né? Que espero que seja a primeira de muitas. E uma das opções são aulas de cartonagem, aula de boneca, aula de patchwork. Então, eu queria saber de vocês, o que que vocês gostariam de estar aprendendo nas aulas Christmas Online. E vão ser aulas que vão estar disponibilizadas em plataforma. Nós estamos usando a plataforma Hotmart, que, assim, das pesquisas que a gente fez, a gente acha que foi a melhor opção, que ela é fácil acesso, ela é tranquila, assim, na parte de operacional, é facinho de estar entrando, fazendo os cursos. E, ah, vou deixar até aqui o nosso WhatsApp, Marina. Quem tiver com dúvidas e não está conseguindo o link, pode entrar aqui nesse WhatsApp e a gente está respondendo. O pessoal do Face, que está sem o link, que a gente não consegue pôr o link no Face. Eles podem estar entrando e perguntando para a gente. E também o link está na bio do Instagram, né, Marina? Isso, a link está aqui no bio do Instagram e no Face já tem gente aqui perguntando como que faz para entrar nesse link. Então, nos enviem mensagem no WhatsApp que a gente te envia o link. A Jenny está perguntando quando que começa esse curso. Então, hoje aqui a gente está fazendo o lançamento da Cris Mazzer Online. Quem entrar nesse link vai fazer um cadastro. Está até com preço promocional. a gente está fazendo um... dando um presente, uma surpresa para quem estiver entrando. E o lançamento da aula é dia 10, terça-feira. Agora é dia 10 de agosto. A aula já vai estar disponível para as pessoas estarem comprando e já começar a utilizar. Já pode começar a costurar no mesmo dia em casa. E a gente vai ter um grupo formado no Instagram onde está tudo sendo informado lá dentro da plataforma para quem comprar o curso e ter dúvidas, está com alguma dificuldade ou quer bater papo, mandar foto para a gente ver da toalha pronta. Então, vai ser um grupo de amigas onde a gente está conversando. não é uma aula presencial, mas a gente vai estar sempre batendo papo, vamos dizer assim. A Maria... A Marlene, perdão. A Marlene Zambiase, ela disse que só usa os tecidos Chris Mazzer e está louca para prender essa toalha. E a Marta também está perguntando quais são as peças do curso. Então, no curso vai ser a toalha, vai estar sendo confeccionada essa toalha desse tamanho aqui, que é de 85 centímetros pelo fato dela ser menor e ser mais fácil na visualização, na gravação. Daí vem o projeto com as medidas para estar sendo montada a toalha maior que tem na mesa. E quanto que mede, Chris? Você sabe o diâmetro? Essa toalha é 1,80m de diâmetro. Dá numa mesa até de 1,40m, mais ou menos. Ela vai servir. E é uma mesa bem grande. O acabamento é bem bonito, né? Olha, eu vou mostrar para vocês o avesso. Olha, que perfeição de avesso. Tem uma linha aqui. Ela é a barra dupla, né? É feita a barra dupla. E o centro... E o centro é um tecido único, não é duplo. Uhum. Ó, Suzana Brugnera, está falando, primeira vez aqui. Bem-vinda, Suzana. Bem-vinda, Suzana. E hoje você está aqui com a gente num bate-papo de lançamento do Crismado Online. Maravilha, é. Ó, a Lalita da Table of Decor, ela está nos dizendo boa tarde e ela quer saber se a gente já tem previsão da... se já está disponível a sarja do projeto avental de Natal. Hum... Olha, esse... Ele não está disponível no site Pronta Entrega porque está uma loucura. A gente vai receber amanhã uma nova remessa. Então, quem está interessado ainda não colocou avise-me quando repor... Não, no site mesmo. No site tem um... Agora que está esgotado, tem o avise-me quando chegar. Então, assim que entra no site, ele... a pessoa recebe esse aviso. Então, amanhã vai estar sendo disponibilizado mais aventais no site crismaser.com.br. não sei quantos porque foi uma febre e a nossa coleção de Natal, assim, fez muito sucesso. Tem muita lojista brigando com a gente mas eu não recebi, eu não recebi porque a gente não está dando conta. Já recebemos vários lotes de tecido e chega esgopa, chega esgopa. Estamos bastante felizes com o sucesso do nosso Natal. Ó, o René Proença está falando assim super top e crismaser. Parabéns. A Virgínia quer saber se a gente vende tecidos também. Então, a gente vende, né? Vamos falar. Sim. E estão perguntando também se tem curso de necessaire. Então, o curso, o primeiro que a gente está lançando é o da toalha. A toalha e como brinde vai estar aprendendo a fazer um guardanapo de mesa com canto mitrado também com avesso. Olha, quem costura gosta de ver o avesso, né? Um avesso perfeito ensinando também fazer o ponto ajúr na máquina doméstica. Então, esse é o kit desse primeiro curso online, crismaser. Mas, como eu falei, né? Eu quero que vocês deem bastantes sugestões na área de cartonagem, na área de boneca, na área da costura criativa, na área de patchwork, onde temos as nossas colaboradoras para a gente estar gravando as próximas aulas para o crismaser online. que a gente quer que ele tenha muitas aulas online. Ah, e uma coisa que eu estava me esquecendo, quem fizer a inscrição do crismaser online, que vai estar disponível a partir do dia 10 de agosto, vai ter um brinde do site crismaser. Vai ter um super cupom de desconto. A pessoa vai receber um cupom de 25% de desconto em todo o site da crismaser. Então, olha que incrível. Você compra um projeto maravilhoso de uma toalha de mesa maravilhosa para o pessoal que vende. É uma coisa muito vendável e difícil achar no mercado a toalha redonda, confeccionada na parte artesanal. E ainda vai conseguir comprar os tecidos crismaser com 25% de desconto, que é o presente da crismaser de tecidos para o curso crismaser online. A Zita Del Corno está dizendo boa tarde, é a primeira vez aqui com a gente. A Patrícia Helena, a coleção está maravilhosa, já recebi a minha. Ela estava falando da coleção de Natal. Já coloquei meu e-mail no site. Parabéns, crismaser. Por favor, poderiam passar o contato para adquirir os tecidos? Então, vamos mostrar novamente. Aqui, esse WhatsApp, a gente responde dúvidas para fazer compra pelo WhatsApp ou se quer saber detalhes da compra para o site. E nós vendemos tanto no varejo quanto no atacado. Então, se tem o pessoal do ateliê, pessoal logista nos assistindo, nós também temos as condições especiais para o pessoal do atacado. Então, esse WhatsApp, tanto faz se você está querendo comprar pelo varejo ou pelo atacado. Isso aí. A Isabel está nos dizendo boa tarde, a toalha é linda. Deixa eu ver aqui. A Marta também disse, adorei, acompanho o seu trabalho há muito tempo, já fiz jogos americanos com seus tecidos. Ah, obrigada. Que é o tecido da coleção Colômbia. E esse aqui, a gente usou a coleção Farfalle, que é uma coleção que a gente adora, que também tem jogos americanos, tem o suplá, o tecido, que não é só suplá, né Marina? Aqui, esse centro que a gente fez dessa toalha, a gente utilizou um quadrado que vem no tecido para fazer o suplá. Olha que efeito bem legal que ele deu, porque como o suplá, ele tem o desenho na volta toda, nós aproveitamos para fazer o centro dessa toalha. Então, a gente ajuda até nisso, nas criações, para várias opções. até tinha uma aí perguntando sobre Necessaire. Necessaire com estampa localizada. Também feita com a coleção Farfalle. Linda, linda. Fica muito delicada, né? Necessaire também, olha essa daqui, que até esse kit é uma opção também para uma aula. Olha, olha que delicadeza essa Necessaire com a cestinha para estar colocando no banheiro junto coisa de maquiagem, escova de cabelo, toalhinha de boca, né? Ficou muito charmosa essa Necessaire. Cris, vamos mostrar o tecido da coleção Farfalle que já estão pedindo. Quero ver tecido. Qual a coleção Farfalle? Que coleção é essa? Olha, eu vou pegar aqui, então, para vocês olharem a coleção que foi utilizada. Olha, essa daqui foi feita um verde lindo, um verde meio pistache, meio oliva, né? Tem vários tons de verde, né? Tem o oliva, tem o pistache, tem um verde militar, daí tem a mesma estampa com o fundo claro. Olha como ela também fica delicada. Lindo. nós temos uma bolinha. Olha, a Maria está dizendo que é lá de Mato Grosso do Sul. A gente envia por correio, hein, Maria? Olha, Maria, vamos fazer a aula com a Crismazer online, na nossa companhia online, utilizando os tecidos Crismazer também. Esse poazinho está super diferente, né, Crismazer? E tem vários tamanhos de bolinha com vários tons, um poazinho bem diferente. Aqui eu vou pegar agora o... Eu estou sem aqui o jogo americano da coleção. Eu estou só com o... Ó, a Paty está falando que é lá de Petrópolis. Eu adoro fazer as lives que a gente atinge o Brasil todo. Essa é a peça que eu falei que a gente fez pensando no... no suplá, mas aqui na toalha nós utilizamos ela no centro da toalha. Que eu achei bem interessante essa criação, porque o... Quando é feito o desenho para o suplá, ele tem o desenho fazendo um... Como um círculo, né? A volta toda é igual na distribuição do desenho. Então, para o centro da toalha ficou muito bonito. O Renê está perguntando se essa coleção é só no tricoline ou se tem na sarja também. Essa aqui é só no tricoline. Não temos essa na sarja. Ó, o centro aqui, vamos mostrar, né? Da toalha que foi utilizada com o suplá. É. Ó, a Maria está dizendo que ela tem... Ela quer fazer o curso para mandar se tem que mandar pelo WhatsApp. Então, Maria, só nos comentários a gente no WhatsApp te manda o link. Isso, porque tem esse link que nós estamos divulgando, vocês vão... Vai cair direto numa página onde vai estar explicando como é o curso, a Marta está se apresentando, como se cadastrar e todos os detalhes do curso que vai estar sendo disponibilizado agora dia 10 de agosto, terça-feira. é o nosso lançamento do curso. Ó, e o Renê está falando 25% de desconto é um super presentão. Sim, é um presente que a Crismazer Tecidos está dando para os nossos amigos do Brasil todo que estariam... que adquirirem o curso Crismazer Online. Para a gente estar junto com vocês, dentro da casa de vocês. o curso vai ficar disponibilizado por um ano para vocês, podem rever, rever quantas vezes vocês quiserem, tiverem dúvidas ou fez a toalha, passou uns meses, quer fazer de novo, não lembra, o curso está lá para vocês olharem novamente e montarem outras toalhas, que é uma peça assim muito útil, muito bonita, que acho que está valendo muito a pena, acho que foi uma escolha nossa para o primeiro curso, essa toalha, que é uma toalha que muita gente sempre pergunta para a Marta como faz a toalha, a gente aqui no nosso escritório em Campinas, sempre a mesa nossa de café é uma mesa redonda, tem uma toalha de oito lados, então todo mundo que nos visita fica encantada com essa toalha e pergunta ah, eu quero aprender a toalha, eu quero aprender a toalha, então como a gente sabe que é difícil as pessoas estarem hoje nas aulas presenciais, principalmente que a gente atinge um público bem grande hoje no Brasil todo, então resolvemos disponibilizar nesse curso online uma técnica exclusiva que foi criada pela Marta, pela professora Marta, que eu falo que a Marta como fez engenharia, então ela tem uma parte de cálculos de desenvolver incrível, faz peças coisas muito lindas bem exclusivas mesmo que ela está passando para todos essa criatividade dela, vamos dizer assim. É isso, e acho que para finalizar, a Maria entrou agora e está perguntando como faço o curso. então esse curso é um curso online que vai ser... Se tem que encomendar material. É, o material você pode estar usando o que você já tem em casa, no curso, agora que você adquire o curso, vem a lista de material que vai ser necessário, daí você tem a opção de estar usando o que já tem em casa ou se quiser fazer a toalha igual, com a mesma estampa que é do curso, você vai comprar com nós da Crismazer e vai ter ainda um super presente, um desconto de 25% nos tecidos adquiridos, vocês vão receber um cupom de desconto após adquirir o curso que vão estar conseguindo esse desconto em toda a coleção da Crismazer. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? A Elaine disse muito linda, sou de Manuaçu, Minas Gerais. Hum, olha lá, eu falo que a gente atinge o Brasil todo e fico muito feliz de estar entrando na casa de vocês, batendo papo com vocês, tirando dúvidas. E é isso, muitos corações, acho que o pessoal gostou bem da novidade, Cris. Ai, que ótimo, eu espero que seja um grande sucesso, que a gente vire um grupo de amigos conversando durante o curso, onde a gente vai ter um grupo para tirar dúvidas, para bater papo, para mostrar peças, e espero que vocês tenham gostado e que queiram adquirir o nosso curso online, que acho que vai ser uma alegria para todos a gente estar compartilhando isso e chegando até a casa de vocês no Brasil todo. Então é isso, um beijo a todos, eu vou mostrar novamente aqui, quem perdeu, que está com alguma dúvida ainda sobre o link, pode mandar um WhatsApp que a gente está respondendo e mandando o link para vocês. É isso, a Pathy está nos desejando sucesso. Ai, obrigada. E até terça-feira, que é o dia do lançamento, a gente vai estar aqui batendo papo de novo com vocês, que para mim está sendo uma alegria esse lançamento da Crismazer Online. Um beijo a todas e até semana que vem. Semana que vem temos a live de quinta com a Rose Perucci fazendo uma guirlanda maravilhosa para o Halloween. Está todo mundo desesperado para o Natal, mas esqueceram que o Halloween é antes do Natal. Então, semana que vem aguardo todas vocês para a gente estar junto fazendo essa aula com a Rose, uma guirlanda para o Halloween, para estar decorando a casa. Um beijo a todas e até quinta. Salvou? Gente, eu não gosto de ficar falando sozinho.